Bom dia, vamos dar início a mais uma aula de Geografia. Na aula passada nós estudamos sobre o que? Os tipos de paisagem, paisagem naturais e paisagem modificada. Agora nós vamos estudar sobre a ação do homem na natureza, acompanhar pela página 47. Bom, vamos falar da ação. A ação pelo menos é o que a pessoa pratica, faz, faz no ambiente. Por que o homem modifica o ambiente? São das perguntas que temos resposta para isso. Primeiramente, construir sua moradia, construir estrada também. E temos também para o seu enriquecimento, que são outras formas ilegais. Então, como explicar diretamente essa parte da ação do homem na natureza? Então, o homem recebe o que? Naturalmente, porque quem fez foi a natureza. Um rio. Lá ele constrói uma ponte. Então, essa é uma ação do homem sobre o rio. Este rio, que era natural, deixou de ser natural e ficou modificado. Ou, então, ele pode estar construindo o que? Uma cozinha hidrelétrica, para produzir energia. Certo? E também para navegação. Navegação, navegação, por exemplo, é um tipo de ambiente onde as pessoas utilizam meios de transportes aquáticos para pesca. Então, nessas práticas tem também as atividades legais, como a derruba das árvores, a poluição dos rios, que é isso que acontece através do desvoldo de fábricas e usinas. O lixo, que é depositado no rio ou suas margens. E também tem aquela extração de madeira, ou seja, aquele retiramento de madeira. O homem vai cortando as madeiras de uma certa floresta e vai deixando aquele ambiente propício à erosão. Porque aquele ambiente vai ficar esburacado com as chuvas. E se torna impróprio para o cultivo. Então, como ele poderá estar mudando esse ambiente? Fazendo o reflorestamento. O reflorestamento é o que? É o plantio de novas árvores onde foram retiradas outras. Então, responda a atividade da página 47 a 50. Essa foi a nossa aula de geografia de hoje. Fique com Deus e até a nossa próxima aula. E aí E aí